Boa noite, eu sou o doutor Luciano, diretor técnico da Santa Casa de Rondonópolis. Hoje é dia 4 de agosto de 2021. Vimos nos pronunciar sobre um fato que veio a público referente a um paciente que veio transferido para a nossa unidade de UTI COVID. Antes de tudo, queremos nos solidarizar com a família do paciente e com os demais que perderam entes queridos para essa terrível doença que é o COVID. A Santa Casa, ela prima pelo cumprimento de todos os protocolos. Nesse sentido, já abriu uma auditoria interna para apurar os fatos e tomará todas as medidas cabíveis de acordo com o resultado, sendo que os mesmos serão esclarecidos no momento oportuno. Muito obrigado. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanham e em respeito a todos que esperam os nossos pronunciamentos e os nossos esclarecimentos. Estamos aqui com a superintendente executiva e o diretor técnico dos nossos serviços médicos para prestar esses esclarecimentos para todos vocês. Muito obrigada. Boa noite.